Se você já treina há algum tempo e tá aqui só de curioso, já dá licença que esse vídeo não é pra você. Agora, se você é uma pequena borboleta no processo de desabrochar para uma vida mais ativa, pode vir comigo. Ah, e não se esqueça de já deixar o seu like no vídeo para que mais borboletinhas como você possam achar esse jardim florido aqui. Obrigada. Bom, se você é novo por aqui, meu nome é Bianca Galetti, eu sou professora de Educação Física e Mestre em Fisiologia do Exercício. E se você se interessa em ler os artigos que eu cito, já entra no meu canal do Telegram que eu mando todos eles lá gratuitamente. Bom, hoje eu vou te ensinar quais exercícios não podem faltar nos seus primeiros treinos. Mais precisamente quais grupos musculares precisam ser trabalhados nesse início. Porém, pequena borboleta, eu preciso que você entenda que dar tudo de si nas primeiras semanas de treino não é uma coisa inteligente. Nesse início, seu corpo não está adaptado ainda, ou seja, você vai sentir muita dor pós-treino se você pegar muito pesado. Aí, né, você fica muito dolorido, aí falta academia, aí depois fala, ah, não, hoje não tive tempo, aí vira aquela bola de neve e você nunca mais vai. Outro ponto é que os seus tendões demoram mais para se adaptar do que o seu músculo, ou seja, você precisa desse período de adaptação para que você não arrebente nenhum tendão. Outro ponto que você deve levar em consideração é que você precisa, precisa aprender a fazer o movimento corretamente antes de inventar de aumentar o peso. Procure fazer o exercício de forma lenta para que você entenda a execução corretamente e melhore a sua conexão neuromuscular. E o principal, se você busca ganho de massa muscular, obviamente que sim, você precisa ter paciência. Os seus níveis de força, você vai ficar mais forte, mais rápido do que o seu músculo vai aparecer grande. Para você ter uma ideia, o ganho de massa muscular só é significativo dentro de uma avaliação física depois de 8 semanas de treino, ou seja, 2 meses. E para que você perceba isso visualmente, demora mais ou menos 12 semanas. Tá, agora vamos ao que interessa. O primeiro exercício dessa lista é o famoso agachamento. Salvo em casos de dores articulares, o agachamento precisa estar incluso no seu treino. Ele trabalha muito bem o seu quadríceps, os seus glúteos e a panturrilha. Além de melhorar a sua mobilidade de quadril e tornozelo. Existem várias formas de se executar um agachamento. Existe a variação do agachamento sumô, o agachamento frontal, o agachamento com altero, o agachamento com a barra livre. E você pode encontrar informações sobre todas essas variações e a diferença entre elas nesse vídeo aqui, que eu já falei tudo e te ensino como fazer um agachamento perfeitamente. Mas se você tá começando agora, o mais ideal seria começar pelo famoso sentar e levantar. Para que assim você consiga progredir em amplitude antes de começar a pegar peso. O segundo exercício dessa lista é a famosa puxada aberta. Novamente, salvo em caso de dores articulares, a puxada não faz mais ninguém. Ela trabalha muito bem a musculatura das costas, trapézio e principalmente o grande dorsal. Além de trabalhar muito bem o bíceps. Ela é excelente pra te auxiliar numa boa postura e trabalha a mobilidade de ombros e de escápula. Pra quem não sabe, a escápula é aquelas asas das costas. E eu também tenho um vídeo ensinando sobre a execução e todas as variações da puxada. É só clicar aqui. O terceiro exercício dessa lista é a cadeira flexora. Apesar do agachamento ser excelente pra estimular os outros músculos da perna, a flexora se torna necessária. Porque o agachamento não estimula os flexores de joelho tão bem assim. E ter posteriores de coxa, ou seja, aquele músculo que faz com que você leve o seu pé pra trás, flexione o joelho, sabe? É muito importante para uma boa estabilidade de joelhos e equilíbrio das forças, obviamente. Você não pode ter um quadríceps mais forte do que o posterior de coxa, porque aí vai machucar o seu joelho também. A cadeira flexora também tem mais duas variações, que é a mesa flexora e a flexão de joelhos na bola suíça. O quarto exercício que precisa conter no seu treino é o supino. Novamente, se ele for confortável para que você realize, sem dores articulares. Esse exercício trabalha muito bem o peito, o ombro e o tríceps. E eu também tenho um vídeo falando tudo sobre o supino, onde eu falo sobre as variações e as formas de execução. Você pode clicar aqui pra ir lá dar uma olhada. Mas como você tá começando, eu te sugiro a começar pelo clássico, aquele supino reto com halteres. Biu, por que eu não posso fazer na máquina? Você pode, mas é interessante para o iniciante que comece mesmo pelo halter para melhorar a coordenação motora. Novamente, lembre-se de fazer as execuções devagar. E quando você parar de tremer, você se aventura a aumentar o peso. O quinto e último exercício seria o exercício de abdominal. Novamente, salvo em caso de dores articulares. Algumas variações do abdominal, do exercício de abdominal, pode dar gatilho de dor na lombar, pra quem já sente dor. Porém, o abdômen forte é excelente para diminuir as dores na lombar. E também, como consequência, melhorar a sua postura no dia a dia. Trabalhar o abdômen nessa fase, nessa fase inicial, pode ser extremamente interessante para que, ao longo dos treinos, você construa um abdômen forte para aguentar outros exercícios, como um agachamento, um estife, um levantamento terra. Na dúvida, comece pelo abdominal clássico, aquele que você deita no chão e levanta aqui, ó. Mas, se você quiser evitar gatilhos de dor na lombar, não tire a lombar do chão. Levante curtinho mesmo, não tem problema. Inserir um treino cardio de baixa a moderada intensidade nesse início também é muito interessante para melhorar a sua capacidade cardiorrespiratória. Principalmente, se você é uma pessoa que tem muitos hábitos sedentários ao longo do dia, ou seja, passa horas sentado ou deitado. Na dúvida, 10 minutinhos pra começar já tá excelente. Mas, óbvio, é sempre bom lembrar que cada caso é um caso. O ideal é sempre procurar uma ajuda individualizada com um profissional de educação física. No geral, esse como um treino de iniciante não costuma fazer mal a ninguém. Então, vamos lá, repetindo. Agachamento, puxada aberta, supino halter, flexora e abdominal. E de quebra uma caminhadinha. Faça esse treino umas 3 vezes na semana, fazendo de 2 a 3 séries de 12 a 15 repetições pra trabalhar a sua resistência e aprendizagem motora. Se você fizer isso, you're golden. Se você aprendeu algo de novo nesse vídeo, já manda pra aquela sua amiga sedentária pra que vocês comecem a treinar juntas. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.